Boa tarde, Rádio Cidade. Boa tarde, Charles Gavan. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Cidade do Rock, programa de número 110. Veja você como o tempo está passando rápido. Nós começamos em setembro, estamos aqui em fevereiro, hoje quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Você que está aí do outro lado, ouvindo o seu carro nesse trânsito do Rio de Janeiro, nessa tarde de Rio de Janeiro, ou ouvindo no celular, em aplicativo, ou ainda na internet, no rádio de cabeceira de casa, enfim, mais tarde em podcast também, falando que hoje, especialmente, estamos ao vivo no Facebook. Se você estiver em algum lugar, que possa assistir, eu aconselho você a fazer isso. Sim, você vai acompanhar o programa na live do Facebook, vai poder participar mandando as suas perguntas, também por lá pelo Facebook e também pelo Roquito 995881029. Hoje o programa está especial, Charles. Especialíssimo. O pessoal deve estar se perguntando por que o Facebook estamos ao vivo. Então, vou dizer, porque hoje temos um convidado mais que especial aqui, que a gente está esperando há algum tempo, e ele vem fazer um show aqui no Rio de Janeiro, vem lançar o seu mais recente trabalho. Então, vamos falar desse disco. Não vejo a hora, não vejo a hora de conversar com ele. É o nome do disco também. Esse é Humberto Gessinger, que vem nos visitar. Pode falar, André. Não, então, eu queria aproveitar o gancho para poder chamar, porque você está tendo promoção e você vai poder assistir o show do Humberto Gessinger em comemoração aos 35 anos de carreira no dia 7 de fevereiro, sabe como? Mandando hashtag Humberto para cá. Vai lá, participa, que a gente está sorteando ingressos. Meu querido Humberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom estar aqui. Olha só, muita gente já não sabe, mas você morou no Rio de Janeiro durante muito tempo, né? Foi obrigado a morar, morou porque quis, morou porque era melhor para os negócios na época, para a carreira. Cara, tu sabe que hoje não tem mais centro e periferia, né? Estamos todos no centro e na periferia ao mesmo tempo. Felizmente, né? Acabamos com isso. Bom, naquela época havia uma certa dificuldade para quem morava, a gente até chamava eixo de Rio-São Paulo, né? Mas eu vim para cá, quando eu vim para cá, eu costumo brincar, eu já tinha dois discos de ouro na parede, quer dizer, não foi assim atrás de alguma coisa. Foi por uma coisa bem comezinha mesmo, eu viajava muito, cara, e a malha aérea não era o que é hoje, quer dizer, era para sair do sul, para fazer show. Era bem diferente, exatamente. Vim mais por conta disso, cheguei em 88, fiquei até 96, fui muito bem recebido, porque o Rio de Janeiro é a cidade que sabe receber bem no Brasil, né? E foi um tempo muito bacana, apesar de, nesses nove anos, eu ter ido à praia uma vez só. Mas, enfim, vim para cá nas asas da minha música. Eu nunca fui de viajar muito. Hoje, eu não gosto muito de viajar e tu vê, por incrível que pareça, a minha vida é feita de viagens, né? Eu conhecia muito pouco o Brasil antes da minha música me levar a todo o Brasil, né? E foi assim que eu vim para o Rio aqui, passei anos bacana aqui. A Clara nasceu quando eu estava aqui, é um período bom na minha vida. Acho que o povo do Rio de Janeiro recebe muito bem quem opta por morar no Rio de Janeiro, né? Eles acolhem assim. Bom, então, se você optou por vir morar aqui no Rio, então você é um cidadão do Rio de Janeiro. E sabe que nós, gaúchos, as pessoas têm razão quando criticam isso, somos muito autocentrados, né? É mesmo? É, e quando eu vim morar aqui, foi legal porque eu me lembro assim, ó, meu porteiro era o cara que mais entendia de futebol que eu já vi na minha vida, né? Aí ele sabia que eu era gremista. Todo mundo é técnico. Não, aí eu passava ele, aí às vezes o Grêmio perdia, ele, pô, teu time perdeu, né? Eu disse, ah, perdeu e tal. Aí, um dia eu passei e ele disse, cara, teu time perdeu de novo. Eu disse, não, mas não pode, meu time perdeu ontem. Ele disse, não, o Internacional perdeu. Aí eu falei, não, eu sou gremista. Não, gaúcha é tudo a mesma coisa. Eu disse, pô. Aí chegou um dia que foi o seguinte, cara. Eu entrei e ele disse, ah, teu time continua perdendo. Eu disse, não, agora não. Nem o Grêmio, nem o Inter perderam. Eu disse, não, o Figueirense perdeu. Eu disse, não, mas Figueirense é Florianópolis. Não, tudo sul. É legal tu sair, assim, daquela coisa autocentrada que todo gaúcho tem, né? E aprender a ser um pouco mais macio, assim, como a cidade, o povo calhão caiu, eu acho, né? Você sabe muito bem. Estou aqui desde 97 e já sou um híbrido, na verdade, né? Eu sofria muito, assim, porque era, eu não sabia, né, cara? Eu sou um cara, hoje eu sou muito lento. Imagina 20 anos atrás, assim, eu não sabia nada do mundo. E eu não sabia que tinha essa, tinha uma rixa forte entre Rio e São Paulo, assim. Sim. E aí eu, completamente fora. Aí alguém me explicou, não, é o seguinte, cara. Carlos, por exemplo, em São Paulo é Carlão, no Rio é Carlinhos. Aquilo meio que me explicou, assim, exatamente. Está certo, é verdade. E era, tinha uns casos, Carlão, e no Rio é Carlinhos. Mas eu acho que essa rixa diminuiu, ainda bem, né? Diminuiu, mas porque são coisas complementares. São complementares, na verdade. São duas coisas das quais o Brasil precisa muito, sabe? A disciplina e o lance de São Paulo. Claro, a gente está falando de clichês, clichês nunca. Mas, assim, é a coisa mais suave. Eu acho que são complementares. Estamos bem de locomotivas, assim, no Brasil. Vamos começar o bate-papo convidando as nossas colaboradoras e colaboradores. Tem gente já nos assistindo pelo Facebook a mandar suas perguntas aqui para o Humberto, aproveitando a visita dele aqui no Cidade do Rock hoje. Pode mandar áudio também, por favor, não mais que 40 segundos, que complica a nossa operação aqui. Isso não vale para mim, né? Com as minhas frases circulares. Para mim é 40 minutos. Isso é só para as nossas colaboradoras e colaboradores. Para que dê tempo de todos participarem. Você tem o seu tempo livre hoje aqui, Humberto. Você é o dono do programa de hoje Cidade do Rock, como já disse, número 110. Não Veja a Hora, lançado no segundo semestre do ano passado, em 2019. É o teu primeiro disco desde Insular, de 2013. E no release que a assessoria que o Genésio me entregou, tem uma fala sua aqui que eu destaquei para a gente começar o nosso bate-papo, falando do seu trabalho mais recente. Então, falando aqui sobre Não Veja a Hora. Desde o início saquei que o material pediu uma produção ágil, rápida, para que a força das composições não se perdesse em firulas no estúdio. E foi o que a gente fez. Queria que você comentasse e explicasse. Eu acho que por conta da minha origem, assim, no Sul, quando a gente começou, os estúdios eram poucos, não muito bons e muito caros, né? Então, eu nunca encarei o estúdio como um instrumento musical, que é uma maneira viável também de se ver no estúdio. Para mim era um lugar de registro, né? Chega, bate a foto ali, que nem um lambi-lambi. E vaza. E esse disco eu acho que pedia mais isso, porque ele é baseado na simplicidade. São dois trios, um trio acústico e um power trio, sem overdubs. Então, eu não queria perder isso quando começam a piscar aquelas luzinhas amarelas e vermelhas no estúdio. Às vezes, tu fala uma tentação de dar uma melhorada e que só piora, né? Então, esse sentido de urgência, acho que era importante para o disco. E realmente são seis anos, mas nesse período eu lancei algumas músicas em pacotes menores. Assim, duas canções, depois teve um ano que eu lancei três, depois de um ano que eu lancei quatro. Porque eu acho que não é sempre que um conjunto de canções forma um álbum, né? Sim. E eu, como sou formado na época clássica dos álbuns, que começou com o Sgt. Peppers e começou nos anos 70, eu nunca vou me livrar desse lance de ver o módulo de criação sendo o álbum, né? Mas tem momentos que as músicas pedem para estar soltas, assim. Por isso o Sgt demorou tanto, não demorou tanto para escrever as canções, mas para achar que elas formassem um álbum, né? E aí chegou agora. Também tem outra coisa, né, cara? Eu não posso escrever o que eu já escrevi. E isso faz com que, naturalmente, o ciclo de produção seja mais longo com o passar do tempo, né? Sim, sim. Porque já tem vários tijolinhos nessa construção, e eu estou buscando aquele tijolo que não existe ainda, né? Como não ser repetitivo, Humberto? Depois de tanto tempo. Cara, porque a vida não é repetitiva, para quem tem olhos para ver, assim, né? Às vezes o teu olho fica anestesiado e tu não vê as mudanças que estão rolando à tua volta. Tive uma conversa dessas com a minha mulher agora, recentemente. A gente estava caminhando na rua e ela prefere caminhar cada vez por ruas diferentes. Eu gosto de caminhar. Para mim, não importa caminhar sempre no mesmo lugar. Você quer caminhar, só. É, e ela disse, mas pode, de novo nessa praça. Eu disse, não, mas aquela árvore ali eu não tinha visto ainda. Ah, mas não é muito desatento. Não, eu vi ela, mas não com as folhas, assim. Quer dizer, tudo depende do grau de atenção que tu tem, né? Então, eu acho que é isso, assim. E eu, por exemplo, o meu trabalho é feito várias coisas. Tem o compositor, tem o cara que canta, tem o cara que tenta tocar baixo, tem o cara que pensa na capa. E cada momento da tua carreira, em cada momento da carreira, um desses caras pede ir para frente, assim. E quem ganha, quem gosta de gravar discos novos é o compositor, né? Sim. Mas eu, hoje em dia, eu sinto tanto prazer compondo canções novas, quanto arranjando, rearranjando, ligando canções que foram compostas com 20 anos de distância. Eu junto no show e na gravação do disco ao vivo, eu juntei Infinita Highway com Até o Fim. E quer dizer, isso para mim, então, quer dizer, e o lance do músico, cara, é pá, dois acordes nunca são iguais, cara. Então, é só não perder a sensibilidade de sacar essas pequenas diferenças, né? Claro que elas não são mais aquelas diferenças de, caramba, ontem eu estava no meu quarto escuro, sozinho, agora eu estou num programa de maior audiência da TV brasileira. Essas diferenças tendem a acontecer cada vez menos na tua vida, mas essas diferenças continuam acontecendo, né? Nem que seja no teu corpo, na tua percepção. E eu não sei se é coisa de signo, o que é, mas eu gosto da passagem de tempo, assim, sabe? Eu gosto de ver o tempo passar e de ter uma estrada e estar com o cabelo ficando branco e estar cheio de calo nos dedos. Isso não é uma coisa que me deixa mal, me deixa bem pra caramba. Agora você vai ter que responder o seu signo. Sou capricorniano. Eu sei, mas para os outros. E tu o que é? Eu sou peixes. E tu, Charles? Sou canceriano. Ah, tá. Eu não entendo nada disso, mas é um bom assunto, né, cara? É melhor que discutir cada um. Somos curiosos. Pela astrologia, nós somos complementares. Cancerianos e capricornianos são complementares. Verdade. Sabe que eu gosto do horóscop, ele de jornal, bem pouco científico, assim, né? Bem genérico, né? Mas eu noto que tem uma certa... O pessoal não gosta muito de capricornianos, a gente tem fama de ser muito pé no chão, assim, né? E geralmente quem gosta de astrologia, os caras viam de andão, assim, né? E eu sempre fico achando, pô, esse cara... Mas depois da sua lua, do seu ascendente, de um mundo de variáveis. Um conjunto de várias variáveis, né? Várias variáveis. O que é que a gente vai ouvir do disco novo? Posso ouvir uma música do disco novo? Então, chamada, partiu. Agora vai! Sai a zica, fica azul o céu. Agora vai! Sai pra rua, solta a tua voz. Fácil, não é? A estrada é longa, a montanha é alta, o mar profundo, mas... Todo mundo cabe no coração. E uma hora vai! A vida é tua, é só tua, só tu és capaz de saber, ou aprender, intuir, ou decidir, que agora vai. Mas se não for a maravilha que você imaginou, a casa cai, então é hora de recomeçar. Saber, saber, ou aprender, intuir, ou decidir, que agora vai. Muito bom, hein? Acabamos de ouvir. Partiu. Partiu. Autobiográfico? É. Um pouquinho, né? Não, sabe que tudo é, né? De certo grau. Mas uma coisa que as pessoas que não compõem, fantasia um pouco assim, geralmente, comigo pelo menos, às vezes eu tô super mal, deprei e componho uma música alegre. Às vezes o contrário acontece, faço uma música triste num momento de felicidade. Porque eu acho que não é só pra se expressar que a gente escreve, né? Se fosse, seria mais lógico tu publicar uma tabela do Excel. Tipo assim, nesses 30 dias eu fiquei bem 10. A gente compõe muito pra buscar equilíbrio também, né? Eu acho assim... Bem de expressão, né? É. Bem de expressão. Tipo, buscar equilíbrio mesmo, né? Quer dizer... Porque eu acho que músico... A gente também, eu acho que a gente compõe pra ouvir o mundo, sabe? E as pessoas acham que compor é mandar, mandar frequências, mas também é receber, dialogar com teus mitos, com teus ídolos, né, cara? Tu entra lá, tu tá tocando, tu tá tocando com os caras que tu ouvia quando era garoto, sabe? Com essas referências, né? É, é muito menos lógico, assim, linear o processo de composição. Mas pode-se dizer que tudo, de alguma forma, é autobiográfico. Que ótimo. Uns anos atrás eu tava conversando com o Roberto Frejá, que felizmente mudou de ideia e vai lançar um disco agora em março. Mas encontrei na Lagoa, onde você morou, e perguntei, quando é que a gente tem um disco novo? Aquela pergunta clássica de, você fica uns meses sem encontrar a pessoa, então no bate-papo eu só tenho essa pergunta. Ele falou, não sei, acho que não vou gravar mais nenhum disco novo na minha carreira. E eu perguntei por quê. E ele disse assim, olha, primeiro que as pessoas estão sem paciência pra ouvir um álbum. As novas gerações não estão acostumadas com esse novo formato. Nem todo mundo tem a mesma paciência, o mesmo respeito. E eu tenho um repertório já anterior muito solidificado. Então, nos meus shows, as pessoas querem ouvir as canções que eu compus há décadas. Fica muito difícil colocar no set list canções novas. Ele tava um pouco, assim, no quê? Não queria, não tava assim, afim de fazer um disco naquele momento. Um disco novo, que é um empreendimento de trabalho. Estava desanimado com a ideia, né? Ele mudou de ideia e em março lança um disco novo. Então, eu te pergunto, por que hoje, em 2020, depois de uma obra gigante, como a que você tem, como compositor e artista, né? Por que gravar um álbum novo? Porque eu não fiz a música que eu quero fazer ainda. E não consegui nesse disco, espero, não consegui nunca. Eu acho que essa visão do Frejá, eu entendo ela, às vezes eu sinto isso. Geralmente eu sinto isso às vésperas de fazer um disco novo. Mas é uma visão um pouco pragmática demais. Faz sentido fazer uma música que ninguém vai ouvir. Sabe, quando eu lancei alguns livros... Pra você ouvir, né? É, quando eu lancei alguns livros, isso é uma diferença que eu... As pessoas me perguntavam a diferença entre relatura e música. Tá, tem aquelas que todo mundo fala, tal, de uma ser uma arte fria, outra ser uma arte quente, tal. Mas tem uma que me chamou a atenção, assim, um livro, quando não é lido, ele fica triste pra caramba. Tu olha pra ele e diz, caramba, é um texto, ninguém me leu. Uma música, cara, tu compõe na madrugada, tu pode esquecer na manhã seguinte e ela fica feliz, entendeu? Então, acho que a gente... E talvez a gente seja acostumado também a ser a nossa geração, assim, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E é uma felicidade estar falando contigo aqui, porque sempre é bacana encontrar colegas de geração. Sim. A gente teve uma... Teve uma hipersposição, assim, que talvez tenha nos tirado um pouco do ponto de equilíbrio, né? Tudo que a gente fazia, os holofotes estavam em cima. Mas eu, assim, apesar de ter o maior orgulho de fazer parte dessa geração, não sinto a menor saudade daqueles tempos. Me sinto muito mais à vontade agora. Acho que tem mais a ver com o que eu faço. E eu tenho uma sensação, assim, dos anos 80, de ao mesmo tempo de orgulho e de alívio. Que ótimo, mas que bom que passou. Porque, às vezes, eu olhava ao redor e disse, caraca, não é pra mim isso aqui, não é o... O que que te... Por quê? Qual o desconforto que você está se referindo agora? Porque eram momentos em que era muito grosseira a maneira como a circulação, a informação circulava, né? Tu falava pra dois jornais, todo mundo te lia, tu veio num programa de tarde, o Brasil inteiro te via. E eu nunca achei que a minha música fosse pra tanto, assim, pra rolar em todas as casas do Brasil. E me sentia um pouco picareta, saca? É mesmo? É, tipo, cara, e hoje eu me sinto, assim, exatamente do tamanho onde eu devia estar. Eu me sentia um impostor, assim, cara, eu... Deixa eu ver se eu estou entendendo. A música mais tocada no Brasil é minha. Isso é comum nos artistas. A música mais tocada no Brasil é minha. Cara, que merda de país, entendeu? Isso é comum. É, e hoje em dia eu me sinto mais à vontade. Também essas coisas dessas... A gente só fala mal dessas novas ferramentas tecnológicas, que o pessoal da nova geração chama de novas, né? Não são mais novas. Não são mais. Mas, assim, eu acho que tem essa coisa de bacana. Tu chega mais direto nas pessoas que estão interessadas no teu trabalho. Não parece que tu tá... Eu acho, assim, apesar de ter muito orgulho do que a gente fez como geração, e o Frejá tem um repertório lindo, lindo, tem mais que ser o colher dele. Eu tô ainda procurando, cara. Tô ainda procurando. E esse disco é óbvio que muitas músicas, quem vai ouvir sou eu, e acho que nem a minha mãe vai ouvir, mas isso não faz com que elas não tenham um motivo pra existir, né? Elas são uma forma de expressão sua, né? Porque eu acho que tem, pô, tem muita gente interessada, isso é um lance que a gente aprende com o tempo, tem vários, no início, tu quer que todo mundo preste atenção igual no teu trabalho, mas não, cara, cada um vai se aproximar dele com uma profundidade diferente. Tem gente que vai querer saber todos os significados de todas as músicas, do lado C, e tem gente que vai só ouvir o refrão e ninguém tá certo, ninguém tá errado. O bacana é tu oferecer um trabalho que dê possibilidades pras pessoas mergulharem profundamente ou no raso, eu acho. Contribui de uma forma... É, porque eu acho que cada um faz o que quiser com minhas músicas, né? Exatamente. Perdi aquela ansiedade de ser a bula do meu próprio remédio, ouço essa música e pense isso, cada um vai... A música é pra isso, cara, não é uma... não é bula de remédio, né? Mas tem questões existencialistas bastante nas suas letras, assim. Tem, porque eu sou meio chato, assim, de pensar nas coisas demais e... Mas eu espero que elas estejam ali na proporção que estão na minha vida, quer dizer... É... Eu sou assim, meu dia a dia é assim, não é uma coisa que eu procure fugir, nem enfatizar, né? Eu acho que os grandes compositores, não que eu queira me comparar com eles, são assim, eles tolhem as músicas deles e são... Pô, é a cara dele, né? Mas, cara, você já faz parte da história, aliás, gente, eu estou aqui na frente de duas pessoas que são referências na nossa questão cultural de rock, né? Você já faz parte dessa história, suas composições já fazem parte de toda uma geração, de todas... várias questões. E traz essa questão existencialista, mas você não acha que a arte tem também esse compromisso mesmo de trazer a reflexão? Tem, mas acho que, por exemplo, se tu quiser pensar só nisso, tem veículos que são mais interessantes, um livro, por exemplo, né? E a música pop é fascinante, cara, porque ela anda sob dois... é um trilho, assim, né? Dois lados, duas pernas, né? Tipo, tem que ter alguma coisa nova e tem que ter alguma coisa repetitiva, é da natureza da arte pop, né? Que é diferente de música clássica, assim. E eu acho que esse compromisso, essa limitação do mundo pop é fascinante, assim. Às vezes, no meio de uma música... Toda forma de poder, por exemplo, ó, primeira música do primeiro álbum dos engenheiros, né? Já me deixou com inimigos de dois lados, porque na primeira frase da primeira música eu ponho Fidel ao lado de Pinochet, né? Já estava, já virei o alvo, assim, já desenharam o álbum na minha testa. Mas, assim, é uma música que fala aí... Essa é uma música emblemática. E aí, no fim... Pode dar uma falinha dela. E no refrão abre, assim, se tudo passa, talvez se passe por aqui. É uma música política ou uma música romântica? Eu não sei, cara. Eu gravei ela há tanto tempo e não sei. Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Oh, oh, oh. Ah, e a história se repete, mas a força deixa a história. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Entender pra poder esquecer. Peraí. Eu diria que essa canção de 1986 está no primeiro disco dos Engenheiros, né? Ela é atual até hoje, impressionantemente atual e talvez até atemporal por isso. Cara, sabe que quando eu fui gravar ela, tem aquela parte, né? Fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinável. Eu tinha um tio meu, assim, de muita idade, eles falavam fascismo, né? Que a geração deles falava assim. Fascismo. Eu disse, ah, eu vou cantar fascismo, porque fascismo era uma palavra tão, tão, tão antiga em 86, cara, a gente não pensava que esse raio ia cair de novo. E ela ficou atual agora, muito louca, pra tu ver como os ciclos, né? Extremamente atual de rio. Porra, muito louco isso, né, cara? Ela era velha em 86, essa palavra, e a nova em 2020. Isso nos ensina alguma coisa sobre o ciclo da história e nem sempre ela... Que a gente pode pensar um pouco... Esse disco, me lembro, quando vocês vieram, Humberto, em 86... 86 é um ano muito importante pro rock brasileiro. Bons discos... Qual é o disco do Titãs de 86? Cabeça Dinossauro. Bons discos foram lançados esse ano, né? Região Urbana 2, Selvagem dos Paralamas, Longe de Mais das Capitais. Eu lembro que esse título me chamou a atenção, né? Porque também, naquela época, a gente já falou isso aqui no começo do programa, parecia que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre eram lugares longe daqui do eixo de São Paulo. Então, quando vocês vieram com esse título, eu também pensei na época, assim, tentei pra essa entrevista recuperar a imagem que a gente tinha das bandas do Sul, né? A mesma coisa que a gente sentia a distância, não só física, mas às vezes cultural, inclusive, embora todos nós fôssemos da mesma geração, tivéssemos referências parecidas, mas havia uma distância cultural que é inegável, do lugar onde você mora, né? Então, se a gente tinha do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul também tinha em relação a gente aqui, né? E, pegando como gancho isso aqui, estão muito longe das capitais. O primeiro LP dos Engenheiros, de 86. Que amadorismo, acabou de tocar meu telefone no programa de rádio. Tem alguém querendo falar com você agora. Mas ao vivo é assim. O programa está fazendo sucesso. Tudo acontece. E depois, em 2013, você lança o seu trabalho solo, o Insular. São dois conceitos parecidos, né? Longe das capitais, Insular. Se for falar um pouco dessa distância, assim, eu sou contra essa ideia de eixo, assim, econômico, que ainda existe no Brasil, né? Tudo gira no umbigo de Rio e São Paulo, esse eixo, por conta do dinheiro que tem aqui. Combato essa ideia, acho essa ideia ruim. Sou mais a favor de um Brasil plural, né? Então, vindo isso de você, é claro que isso existe. As pessoas que moram em outras regiões do país pensam, poxa, o dinheiro está lá no Rio e São Paulo e a gente aqui, ninguém fala aqui de Belém do Pará, ninguém fala aqui do Maranhão, do Piauí. E você lançou esses dois discos e essa sempre deve ter sido uma questão para você. Sim, tinha isso, né? Mas, por outro lado, essa sensação de inadequação que eu te falei, assim, nos anos 80, existia para mim também já na Anciana de Porto Alegre. Eu nunca me senti, assim, muito cara para ser o representante, porque eu entrei tardiamente no lance de tocar ali. Naquela coletânea que rolou em 85, tinha Garotos da Rua, Replicantes, The Fala, TNT e nós. A gente era a banda mais recente, né? A gente era um dos gurus que estudavam arquitetura, montaram uma banda naquela excitação Faça Você Mesmo, pós-punk, né? As outras bandas já tinham rolado um tempo e são bem, elas eu acho que são bem significativas do som do Rio Grande do Sul, por exemplo, Garotos da Rua e TNT são duas bandas de rock clássico, né? Tipo, o rock ser sentista, ser tentista, né? Sim, sim. Que é uma coisa que, cara, quando Cabral chegou no Brasil, já tinha uma banda fazendo esse som no Porto Alegre. Depois tem uma banda Replicantes, que é aquela banda antenada com o que está acontecendo aqui agora. E The Fala, uma banda, caderno de cultura de jornal de uma grande metrópole, né? Boa, boa resenha. E a gente era meio assim, o que são esses nerds, cara? Sabe, tu vê as matérias, saiu, a gente era tudo meio sem pele em cabeça, era os darks de branco, a gente usava camisa branca, tudo uma coisa vem cá, nem lá, nem cá aqui, né? Então eu nunca me senti, assim, muito representante, acho que essas bandas teriam mais significância até, por ter tempo, né? Então, Longe de Mais Capitais, se referia um pouco a essa coisa geográfica do eixo, que é a leitura que todo mundo deu, claro que é a mais óbvia, mas um pouco sobre... É aquela coisa da adolescência, né? A adolescência é o período em que todo mundo acha que está rolando uma coisa muito interessante, muito longe de onde está, né? E essa sensação de... Pode ser também. Mais longe disso aí do que da coisa da... E também tinha uma coisa que a gente queria, não sei se tu tem essa impressão, assim, porque eu acho que na época a agenda do rock dos anos 80, a gente, bom, agora acabou o MPB, acabou o Led Zeppelin, ninguém mais ouviu o Led Zeppelin, ninguém mais... De Purple virou pecado, MPB ninguém mais cita, e somos todos roqueiros e escondam os violões e aparecem as guitarras. E eu acho, cara, mas eu ouvi o MPB pra caramba, quer dizer, eu não queria... Então a gente ficou meio com aquela coisa meio na IV, assim, por isso a gente escolheu fazer a capa do disco no Pampa, assim, né? Nenhum de nós, nem eu, nem o Pits, nem o Carlos, somos do campo, assim, o Gaúcho, aquele tradicionista. Mas a gente queria meio sinalizar isso, assim, cara, não é essa onda urbana de muros pichados, assim, né? Tem a gente... Sim, sim. Talvez saia do estereótipo, né? Então era essa a capital, mais do que uma capital física, assim, que a filha não é a capital, nem é Rio, nem São Paulo, é Brasília, mas mais do que essa capital, é a capital no sentido de ter um centro que emite o bom gosto nacional. Sim. Entendeu? Tem uma referência presa, né? E quando há mudanças de... As pessoas hoje parecem besteira, mas os anos 80 mudaram muito, eu não sei se tem essa impressão, assim, da... Eu me lembro de vários amigos que cortaram o cabelo, escondendo os discos que tinham, depois, dez anos depois, foi todo mundo atrás dos caras, cadê a minha coleção do Pink Floyd? De uma hora pra outra, o Led Zeppelin e o Pink Floyd caíram em desgraça. Não, era piada. Todo mundo guardou os discos dessas bandas, e a gente só começou a ouvir as bandas daquele momento pra frente. Isso durou muito tempo, né? E várias mudanças estéticas ali se impuseram. Sim, porque de fato, cara, de fato, as coisas tendem a ficar meio acomodadas, assim, né? São períodos, né? São milionários tatuados, assim. E é legal porque é um momento em que a cobra troca de pele, né? São momentos legais. Mas eu, na época, parecia que alguém te tava me empurrando, assim, não, cara, agora a onda é essa aqui, sabe? Eu tinha vários colegas que tavam usando o Batinjana, dois dias atrás, e agora tem uma jaqueta de couro, cara... Jaqueta de couro, cabelo espetado. Exatamente. Então, claro, isso é legal, mas assim, eu ficava meio grilado. Isso aconteceu no universo pop mais tempo também, né? Vai acontecer daqui, aconteceu no Grunge também, vai acontecer daqui a 20 anos. É a maneira como o mundo pop... Mas eu ficava, assim, por estar entrando nesse mundo, e o Revolta dos Dantes, o segundo disco, é todo ele, é uma reflexão um pouco de um guri que entrou no mundo no meu cinema, tá meio assustado. Cara, eu não tenho... Nunca conheci músico, artista, minha família, todos professores, assim, gente que veio no interior, foi morando para o hotel. Então, é aquele susto, assim, do guri que passou a vida ouvindo o disco no quarto, e aí, pô, a vida é real, é essa. Por isso, Terra Gigante, cara, não tem nada contra quem faz propaganda, sabe, não é um panfleto contra o mundo consumista. Não, é uma reflexão do menino que ouvia ingenuamente os discos das suas bandas preferidas no quarto e se defronta com a realidade, é uma expressão disso. Não é, não é, não tô tentando ensinar ninguém a lidar com o capitalismo pós-industrial. É uma reflexão minha comigo mesmo. É apenas a minha opinião, né? Mas a gente tem uma responsabilidade quando lançam numa música. Essa é uma pergunta a qual estou incumbido aqui por Nilo Romero, que produziu um disco seu, né? Amigo meu aqui, que virá aqui na próxima semana, ele é diretor da Escola de Rock aqui no Rio de Janeiro, School of Rock, vem aqui e fala desse projeto maravilhoso. E eu falei para ele que você viria aqui e ele me disse assim, eu falei, você tem alguma pergunta para o Humberto? Aí o Nilo manda, assim, a mesma pergunta que Andréia chegou aqui hoje. A juventude ainda continua sendo uma propaganda? É, uma banda no propaganda. Uma banda no propaganda de refrigerantes? Essa frase é meio parecida com o Papo é Pop, né? A frase do Papo é Pop não é que eu quisesse interessado em falar sobre religião, é sobre assim como o sagrado e o profano se misturam no mundo de comunicação de massa, é um liquidificador em todo o mundo. E a coisa da juventude é uma banda também, era um pouco para provocar aquele clichê de, eu sou rebelde porque eu toco guitarra mais alto que a tua. Até hoje tem isso. Tem. Ah, mas não é, não é pesado. Cara, é o volume da guitarra, vai decidir. Então é meio uma observação sobre isso e eu acho que sempre foi uma banda no propaganda e o que acontece é que a gente tinha um pouco de pudor de ser nos anos 80 e agora as pessoas são descaradamente, as bandas estão ligando para os refrigerantes pedindo, posso aparecer no propaganda? A gente tinha um certo pudorzinho. A gente escondia isso. A gente pode ouvir essa música? Terra dos Gigantes, por favor. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe Por mais que a gente obedeça e amadureça Há sempre alguma coisa que a gente não nunca consegue entender Ei mãe, tem uns cariocas cantando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber E agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e vidas De qualquer lugar Nessa terra de gigantes Que troca úmidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerante Ei mãe, eu já nem esquento a cabeça Durante muito tempo isso foi só o que eu podia fazer Mas ei mãe Por mais que a gente cresça, amadureça, envelheça Há sempre alguma coisa que a gente não nunca consegue entender Por isso mãe Só me acorda quando o sol tivesse posto É que eu quero ver meu rosto Antes de anoitecer Pois agora lá fora, o Rio de Janeiro continua sendo lindo E uma ilha milhas e milhas e milhas e milhas e milhas Nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo isso hoje A juventude é uma banda Numa propaganda A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerante Ei mãe Essa música Eu toco ela sempre me lembro de Copacabana Que foi a primeira vez que eu tive a sensação Que eu tava saindo de uma bolha mesmo com o meu trabalho Porque claro, eu tinha montado uma banda Estourou o primeiro disco A gente fazia muito show e tal Mas eu tava andando uma vez pra uma rua de Copacabana E tinha uma loja Era sábado ou tarde A loja tava fechada Tava cortina baixa assim Mas tava rolando uma reforma lá dentro Então tu só via subir aquela caliça assim por baixo Um barulho de alguém marreteando assim E eu não sei quem é que tava lá Como era o cara que tava demolindo aquela loja Naquela construção ali Mas ele tava cantando terra de gigantes Num ambiente completamente diferente da música Aquela barulheira de alguém com uma marreta demolindo uma parede assim E o cara cantava terra de gigantes Eu disse, caraca Eu saí do meu mundo, entendeu, cara Tô numa cidade distante da minha E é uma sensação muito boa Mas o recado chegou Chegou Então eu tenho que chamar aqui os nossos comerciais E depois eu tenho muitas perguntas pra você Tudo bem? Vamos lá Cidade do Rock Cidade do Rock Produção e apresentação Charles Gaban Cidade do Rock Oferecimento Estácio Graduação e pós Presencial e à distância Formou O melhor negócio pra você aprender inglês Só podia ser o Wizard Acesse wizard.com.br Team Live Ultrafibra Nas férias A diversão em casa tá garantida Oi Estamos de volta Rápido, né? É, talvez esse sexto comece Mádio brasileiro São segundos, né? Estamos de volta aqui com Cidade do Rock Estamos recebendo aqui Humberto Gessinger Que vem aqui divulgar Tem show Vamos fazer o serviço completo O seu show amanhã Amanhã no Vivo Rio O show lançamento do disco Não Vejo a Hora Vou tocar várias canções desse disco novo Ao lado de clássicos que percorrem a grande parte da minha carreira E convido todos então amanhã no Vivo Rio Não Vejo a Hora Humberto Gessinger Inclusive você que tá aí ouvindo a gente Pode mandar pra gente Hashtag Humberto Pra poder concorrer a ingressos e assistir ao show Aí no palco estarei acompanhado por Felipe Rota na guitarra Rafa Bisonho na bateria Galera que tava comigo já há algum tempo O segundo trabalho que gravamos juntos E o show tem dois momentos Um acústico e um powertreo E cenário novo e tal E o pessoal tem que pintar lá pra fazer o show junto comigo Porque sozinho eu não dou conta não Teremos canções do disco atual Sim, a Vejo a Hora E outras do seu repertório Que não é nada pequeno, né? Não é nada pequeno E... Se não me engano Deixa eu ver se a minha pauta tá certa Esse seria o seu vigésimo primeiro trabalho discográfico É possível isso? É possível Não Vejo a Hora Eu acho que é isso Acho que é isso É Vigésimo primeiro trabalho discográfico Seu até hoje Temos uma pergunta De uma fã Não tem? Tem, temos sim Então vamos lá Tem um aqui que é Meu nome é Anderson Rabelo Sou seguidor do Mestre Gessinger Há 30 anos E gostaria de saber O que ele acha das bandas Que fazem tributo A engenheiros do Havaí Tocando suas músicas Freguesia Rio de Janeiro Pô, só posso ficar muito honrado, né? Mas eu tenho uma relação Eu não acompanho muito A cena que me envolve Nunca leio nada que escreve Um rapaz muito bacana Escreveu uma biografia Que me disseram que é muito legal Mas eu não li ela Dos engenheiros Eu meio que tento Porque é uma coisa meio incestuosa Tu ficar lendo sobre ti E é muito estranho Tu ver um cara assim Nem por curiosidade? Não, não As más notícias As más notícias sempre chegam Mas eu acho que legal Manter essa ignorância Sobre ti mesmo É fundamental Quando tu tá muito sabendo Que tu é e como tu é Filosófico É fundamental É melhor manter uma distância É manter uma distância Segura Agora, cara Me enche de orgulho E de felicidade Eu nunca mantei banda cover Porque eu não sou assim Cara, eu não sei tocar Parabéns a você Eu não sou aquele cara natural Você só toca as suas músicas? Eu toco as minhas músicas Não toca, por exemplo Sei lá, Stones Não Não, gravei sete músicas Que não são minhas Nesse período todos E claro, aprendo Com o tempo aprendo Mas eu não sou aquele cara natural Que senta e o cara sai cantando Ele acompanha Sai tirando e tocando Por outro lado Antes de conseguir tirar uma música Eu faço uma nova Então eu nunca tive banda cover Mas eu sou um fã Antes de tudo Eu me vejo na coisa da música Tá, o que tu é? Tu é vocalista Geralmente as pessoas gostam De ser cantor, né? Vocalista Eu, cara Isso acabou sendo por necessidade Porque ninguém cantava minhas músicas O que eu mais gosto de fazer É tocar os instrumentos Compor e tal Mas eu acho que Na frente da fila Assim das minhas atribuições Como músico É ser fã Eu sou fã, cara Você tá nas fotos de divulgação Eu dei uma passada No que existe Sobre você na internet E praticamente todas as fotos Você tá com baixo Ou com o instrumento junto Você faz questão disso, né? Sim, cara Então eu pensei duas coisas Uma, o instrumento ajuda a gente também Aquela sessão de foto Você fica meio Não sabe o que fazer, né? O artista não Você não é um ator Que tá treinado corporalmente Pra agir diante de uma câmera O nosso instrumento de trabalho é outro Então quando você chega Na sessão de fotografia Constitâncias era sempre assim Era um caos Tirar fotografia Constitâncias Eu gosto de fazer isso aqui Não, é exatamente É a porta da entrada Pra mim Do mundo da música É gostar de tocar um instrumento Se tu pegasse o tempo Tá, vamos ver aquela famosa Tabela do Excel O que tu gasta mais tempo? Cara, é com meus instrumentos É que como eu não toco nada As pessoas veem E não imaginam Que eu me dedico tanto Mas eu gosto muito Eu passo o dia Com o instrumento pendurado E... Rabiscando Você é muito instrumentista É, mas assim Todos eu me ensinei E quem me ensinou A tocar o instrumento Foram as minhas músicas Eu sabia um pouquinho De violão Aí tá Acho que eu vou tocar No teclado Comprei o teclado E ficava com o violão No colo Tentando tirar Os acordes que eu devo fazer Dizem que é muito estranho Pra quem é pianista mesmo Fazer de ouvido Cara, eu me lembro que No... Filmes de guerra Canções de amor O Wagner Tiso Fez uns arranjos Aí ele marcou Pra eu mostrar as canções Pra ele lá No estúdio da BMG Cara, tinha um piano de cauda O piano de cauda Ele tinha uns 25km de tamanho Assim, o Luz O cara, era uma Ferrari De carro Eu disse, caraca Eu vou tocar nesse negócio Pro Wagner Tiso Aí cheguei cedo, né Porque o Leandro chega cedo Torcendo pro Wagner Não chegar não Ele não vai vir Imagina, vai vir Aí ele chegou Tá, não toca aí Ficou atrás de mim Assim, cara Na boa, velho Ficou uma criancinha Que tensão Que tensão Toquei, pô Ficou de mojitinho Com esses três dedinhos Tocava piano Três semanas E o Wagner Tiso Atrás de mim Mas gênio é gênio, né, cara Ele, pô, super receptivo Assim, tipo Como compositor Transcendeu essa coisa De tocar certo e errado Foi super legal comigo Mas aí ele fez o arranjo Para as cordas de Mapas do Acaso, né Eu gravei a demo Claro, tô gravando a demo Fico lá Aí quando o Baixo Santo Eu começo a cantar, né Só que eu comecei a cantar Num tempo todo torto, né E a gente foi gravar O disco ao vivo lá Com os músicos da orquestra Se for vir regendo E ele fez o arranjo Exatamente para aquele tempo torto Que eu tinha feito Eu tive que ficar tentando Reproduzir o erro Que eu tinha como Imagina se eles vão entrar Quando tu quiser Não, eles vão entrar Quando a baqueta descer Não, tá tudo marcado Tá tudo marcado Não tem essa Mas eu sou fascinado Por esse mundo Desses caras que Assim, músicos eruditos E apesar de não ser a minha onda Eu leio muito a respeito Sou fascinado Por esses caras Que dominam o instrumento Assim, né Dá uma certa inveja, não dá? Muita Uma certa não, toda E eu não sou aquele cara Que se orgulha Ah, eu sei três acordes Eu sei Mas tem gente que fala isso E se orgulha, né? Eu não me orgulho, não Eu se me desse dar Eu também não Agora eu tenho certeza Que se eu tivesse Toda essa expertise técnica E eu não compor Você não comporia Do jeito como você comporia Sem dúvida, sem dúvida não Sabe que Numa dessas empreitadas Com som do vinil Eu fui à casa do Edu Lobo Para bater um papo A gente ia fazer Um programa junto Grande circo místico De Edu Lobo e Chico Buar Que era esse o episódio E o Edu Lobo Que é uma pessoa Que estudou música Profissionalmente Foi pra Los Angeles Morou lá Queria ser arranjador Depois desencanou Ele ouve música clássica Com a partitura Da orquestra na frente Esse é o barato dele Uma coisa incrível Ele senta na sala dele Com um baita som Pega a partitura Do maestro Com todas as partes Dá start Começa a ouvir uma sinfonia Para, espera isso aqui Volta Confere Eu acho isso Incrível Me deu uma inveja absurda Como eu queria Eu ouvi uma sinfonia Com a partitura E ler na minha frente Não, tem os músicos Eu li Não sei quem Acho que foi Chamberlain Não sei Que falou que O áudio atrapalha a música Mas eu tinha um amigo meu Que era aquele músico Que era tipo Mas é muito engraçado O lance da cultura pop Porque às vezes Tu junta um super letrista O melhor letrista do mundo Com o melhor Compositor do mundo Aí fica que nem Aquele ataque Romário Sábio de Mundo Que era o melhor ataque do mundo E não deu nada Acabou não funcionando Junto E eu tinha um amigo meu Que ele ficava zoando Que toda forma de poder Toda mesma nota Presta atenção Eu ficava tirando onda de mim Aí quando pintou a onda do rap Eu disse Fala agora Fala Olha só Tem perguntas aqui de fãs Que eu tenho que fazer Olha só O Humberto Vai ter mais composições Com a sua filha? Foi o tal Airan Braga Que perguntou É, na verdade Eu gravo No acústico O MTV Tinha essa O formato dele De sempre convidar Ter convidados Mas era uma coisa Meio assim Um lance de Sei lá Misturar gêneros E abrir caminhos E eu queria Que o nosso acústico Fosse uma coisa Bem caseira Mas aí eu convidei O Carlos Maltes Que não tocava comigo Um tempão E a Clara Não que ela Ela nunca quis Fazer da música A profissão Essas coisas Nunca estudou E ela cantou Poses comigo E foi mais um aprendizado De como essas coisas Que às vezes Para ti São normais Como estão Prendes Significados Isso é Tão forte Emocionalmente Para tanta gente Eu recebo Tantas mensagens De paralelos Entre relações De pai e filha Com essa coisa Que é emocionante É uma proximidade Muito forte Mas ela não Mas foi uma coisa Ela estava lá em casa Cantarolando comigo E eu botei isso No acústico Mas não é que ela Quisesse Nem estudou isso Provavelmente isso Que deve ter feito Ficar bem Talvez seja isso Essa intenção A essência pura Da coisa Acontecer A própria A participação do Carlos Ele cantando Ele tocando a bateria Era uma coisa assim Tipo Sair um pouco do formato Do Aí saia a banda E tal E tem mais uma pergunta Aqui que é o Antônio Levi Mestre Humberto Qual álbum Te deixa mais confortável E se ele foi Muito complicado De fazer Olha É um álbum Que eu acho que Ninguém coloca Na frente Do meu trabalho Mas eu acho que Eu acho que O Tchau Radar Talvez seja o mais Eu tive assim A Clara está morando Em Estocolmo Agora Eu estive lá Aí está num país Completamente diferente Língua diferente Os caras pedem para eu ouvir Uma música É o álbum Que eu disse Não Ouve isso aqui Que eu acho que é o mais O menos dependente Das contingências do local De tempo e espaço Onde foram gravadas Ele transcende É um disco Com uma sonoridade bonita Foi gravado O último disco Eu acho todo analógico Que eu fiz E é o mais transcendente Nesse sentido Mas eu vejo Que ele não é um disco Que fale especialmente Para os fãs Tem muitos fãs Que gostam dos discos Da primeira fase Agora eu tenho um carinho É que nem assim Tu fica sempre afim De jogar luz Nos discos Que são menos percebidos Eu tenho dois discos Que eu chamo Meus discos no gerúndio Que é o Dançando no campo minado E surfando Carmas e DNA Que eu acho muito Gosto bacana Bastante daqueles discos E sempre cito eles São os mais recentes Da fase da Universal Music Exatamente Agora sim Claro, eu acho que os fãs Eles tem muito Aquela trilogia Do Revolta dos Dandes Os que eu digo Apegou início da carreira É, e tem o Gesting Leads Mountain É um disco Que eu vejo um monte De camisetas No show É interessante Por incrível A gente usou Os nomes ali Mas é um disco Que acho que de todos É o que a gente Fez mais separado Eu compus as músicas Muito em cima da hora E eu me lembro Que eu Aquela ansiedade De compor De qual dia você está falando agora? O Gesting Leads Mountain Que é o de 92 E eu Eu me lembro Que eu Comecei a compor Em casa Assim Já com o estúdio marcado E eu comecei a chegar Cada vez mais cedo No estúdio Eu me lembro De uma segunda-feira Que eu cheguei Eu acho que era Tipo Sete da manhã E o estúdio abria às nove Eu fiquei esperando A senhora Que abriu o estúdio Quando ela abriu O estúdio tinha ficado Fechado Todo o fim de semana E tu sabe que estúdio É o paraíso do cupim Quem tem estúdio sabe isso Porque é abafado Cara o estúdio Era um tapete de asas De cupim E eu tirando aquele negócio Ela fazendo a faxina Assim Para eu tocar no piano As coisas que eu tinha escrito Daí eu gravava as bases Depois o O O Maltz Fazia a bateria Daí eu fazia o baixo É um disco Que a gente menos Tocou junto Mas é um disco Que os meninos Que são fãs Dessa formação Têm muito carinho Por eles Enfim É óbvio Que é difícil Comparar um disco Gravado Com uma tecnologia Diferente Com uma Fases diferentes Da nossa carreira Assuntos diferentes E como eu te falei O Mundo Pop O disco tem as composições A performance Se a sonoridade Tem várias coisas Que podem salvar um disco Se as outras Não forem muito ruins A gente O break é daqui a pouquinho É daqui a pouquinho Tem mais perguntas Tem muito de perguntas Então vai Tem o Glauco Paiva Perguntando Falando sobre projetos Você também tem Uma carreira de escritor Transmitir sentimentos Através de texto É semelhante Ao que acontece Nas canções Pergunta de Glauco Paiva É semelhante Mas tem Porque assim Eu acho que no meu texto O ritmo é muito importante E assim como na minha música A palavra é importante Então é uma fronteira Meio borrada Entre os dois Mas tem especificidades Assim por exemplo Numa fila de autógrafos Numa livraria Tu vê as pessoas Assim na fila Elas carregam um livro De uma maneira mais carinhosa Do que carregam um disco E o disco é um objeto Mais frágil E elas carregam um disco Um CD assim e tal E os livros Elas carregam junto ao peito Porque escrever É uma coisa mais solitária E ler também E ler também E música pode ser Uma coisa mais celebratória Então eu acho que O livro já Já tu tá entrando Parece que tu tá chegando Mais perto da pessoa Pelo formato Independente do texto Fala mais no pensamento Mas eu gosto muito mais De Eu gosto Eu gosto muito mais De compor canções Do que escrever Bacana Você Vamos falar dos seus livros Aqui Vamos pelo menos citá-los São cinco É isso? Então vamos lá Pera tem a lista aqui comigo Queria que a gente falasse Um pouquinho Antes de ir pra próxima pergunta Já que a gente falou de livro Eu não posso deixar escapar Isso aqui Então meu pequeno gremista De que ano é? Ah esse é de 2004 Esse é um pouco É diferente dos outros Porque eu sempre escrevi Desse sempre Mas nunca achei Que as pessoas pudessem Interessar pelo que eu escrevo Aí a editora A editora Belas Letras Me convidou Para fazer parte De uma coleção Infanto-juvenil Sobre vários times de futebol Eu escrevi sobre o Grêmio E apesar de ser um disco Um livro pouco autoral Porque é uma encomenda Para falar sobre o meu time Foi o que quebrou esse gelo De não Começar a mostrar Meu trabalho de escrita E que abriu as portas Depois a gente fala Sobre o Grêmio Pode ser? Pode ser Para ser sincero 123 variações Sobre o mesmo tema De 2009 É Essa é mais uma biografia Super Hiper Triper Chapa branca Obviamente Que são as biografias Que eu gosto de ler Eu gosto de ler A biografia Do que o cara escreveu mesmo Porque cara Ninguém é bobo É tipo você na estrada É isso Não E tu acompanha Assim os artistas Por vários canais Tu sabe quando o cara Tá mentindo ou não Então não é exatamente A verdade Que tu tá atrás De uma biografia Mas tudo bem Mas é saber Como aquele cara Se relaciona Com a narrativa dele Isso me interessa muito Mais do que O cara que pesquisou Esse é um livro Que mais se assemelha A uma biografia formal E tem os dados todos Da discografia E comentários Equipamentos que você usou Também no estúdio Tem algumas coisas O que você usou Aonde Temos aqui também Cidades gaúchas Paisagens urbanas Ah isso é um texto Que eu fiz Para um livro de fotografia Do Eurico Salles Que foi o fotógrafo Que fez o A capa do Primeiro disso Do Longe Mais Capitais Escrevi um texto Para esse livro Um livro muito bacana Depois vem os livros De crônicas Que eu lancei Mapas do acaso Nas entrelinhas Do horizonte E seis segundos De atenção Que eles Tem como origem A partir do segundo deles Um blog Que eu mantive Por algum tempo Eu entrei tardiamente No mundo dos blogs Mas era muito divertido Porque eu publicava Sempre na meia noite De segunda para terça E tu sabe que na internet Não tem tempo Tu publica É um mundo ali E está girando Mas era tão bacana Ter esse rigor De não vai ser a meia noite Porque era um momento Em que as pessoas Se reuniam em tempo real Para ler Aguardando E esses livros restantes Então que eu resumi Todos eles São crônicas baseadas Adaptadas para livro Depois nos textos Que eu escrevi Para o blog As terças-feiras Você foi colunista também Não foi? Não, não Colunista não Poxa, mas isso está na internet Ah, eu escrevi Não, a internet está como é Eu escrevi algumas vezes Os caras me pediam Para escrever alguma coisa Sobre Eu me lembro de ter escrito Uma vez Um lance sobre Uma coletânea que o Rush Lançou Deve ter escrevido Mas nada assim De oficial De todas Você era fã do Rush? Muito tardiamente Quando eu era adolescente Eu via muito MPB E como o Rush Assim como a ACDC Black Sabbath A gente considerava Meia segunda geração Não era tipo Não era o filé mignon Do rock progressivo Porque até temporariamente É um pouco depois Aí quando eu comecei A tocar baixo Eu me aproximei A banda assim Já em 87 O Pitts largou Eu disse Ah, acho que vou tocar baixo Eu me lembro Eu estava parando no hotel Aqui em Copacabana Para divulgação Liguei a TV de madrugada Estava passando um show Do New Mother Army O baixista até hoje Eu não sei o nome Foi aquele cara Que me fez ficar Afim de tocar baixo Ele tocava com palito Fazendo um monte de coisa Eu disse Cara, vou tocar baixo Aí troquei a minha guitarra Pelo baixo do Pitts Era um baixo mais melódico Do que ritmo É, exatamente Que é o seu baixo E anos 80 Baixo agudinho E ali eu decidi Tocar baixo Tocar baixo Por causa disso Assumir o baixo Mas esqueci a pergunta Que originou esse papo Não, a gente está falando Dos discos aqui Depois dos livros Acho que as pessoas Têm um compromisso Mais um respeito Pelo livro Você estava falando aqui Do que pelo disco Que é um objeto Disco de vinil É mais frágil Talvez o livro Ele represente A ponte mais curta Entre quem escreve E quem lê Ler um livro É como você está Do lado do autor Sim E a música O vinil Sei lá O vinil streaming Ou todos os outros suportes São exatamente Suportes e mídias Para chegar até a tua música Então tem um processo No meio do caminho E é uma fruição Mais introspectiva Tu para para ler O teu corpo Tem agentes aí Agora O cara que escreve Você está nas duas Escreve, toca e grava É você escrevendo Foi para o papel E acabou No máximo Alguém corrige um pouco o texto Faz um copydesk Mas é isso Não é isso Não tem mixagem Não tem masterização Não, até eu acho que Na indústria de edição Mais comercial Até tem bastante isso Mas eu No meu caso Não É, meio direto Que era isso Exatamente o que os caras Queriam Que o texto soasse Como eu falando Gente, eu posso pedir Licença rapidinho Só para a gente entrar Nos comerciais Bom, se não a gente não respira aqui Vamos lá Repórter Cidade Apoio Problemas com multas na CNH Suspensão Caçação Recorra com a Central dos Recursos 4108 Vou chamar já E aí E aí Cadu Como é que estamos? Cuidado Olha Tem congestionamento Com a presidente Vargas Para quem Descubrir Na pista central E lateral A partir da Márcia Que é uma passa Tem dificuldade A administração Da pista lateral É muito derivada No meio Márcia É uma situação Em direção Lá A turística A pista central É autora da natureza Valeu Cadu Olá galera Você aí Tá participando? Manda suas perguntas Para a gente Que a gente está anotando Tudinho aqui Participa Manda suas perguntas Para o Humberto Entendeu? Fica ligado na gente Hein? Tô Obrigada Não 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 Já Tchau 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 Você vai querer Aquelas músicas Talvez toque agora Eu te digo o número Tá já Se rolar Fala Toca a faixa 37 Tá Beleza Tá Olha Fala números Que eu vou gravar Eu vou falar aqui Tá Faixa tal Que eu vou gravar O que é isso? Se quiser, eu empapar para as minhas práticas. Se não, vai com um pouco de tempo, vai com uma aldeia na casa, assim, que dá, né? Tá cheio de equipamento, lá. Esse mês aburdo, que dá, assim, já que são mais pagados. Já tive mais, né? Já, tem que ficar com um pouco mais. Meio churro, né? Tava precisando de comprar aquele Kelly Bird, mas, porra, é bom do cara do Megadethon, não pode. Charles, Charles, quando for 6h20, eu vou te avisar para você ter uma noção de quanto tempo falta para a gente terminar. É de ser isso. A gente começou mais tarde. A gente começou 6h50. Não, só para você ter uma noção que já estava acabando, entendeu? Tá. A gente tem 10 minutos, mais ou menos. Beleza. Até porque, 6h30, eu tenho que fazer o Cadu de novo. Ok? André, acho que a gente pode fazer assim. Que hora é o Cadu? 6h30. Vamos para o Cadu, a gente volta e se despede. Beleza. Eu acho estranho despedir para o Cadu. Alguma coisa me deixa incomodar, né? Deixa eu voltar aqui. Aí a gente faz isso. Beleza. Beleza. Porque acaba esse negócio aí, aí, o Cadu, assim, parece que uma quebra de onda. Fica corrida. Beleza. Tá? A gente faz quase. Isso, é. Vou deixar mais macio. Tem muita pergunta chegando ainda? Tem. Tá. Óculos. Óculos. A aloura perde o óculos, tudo quanto é lugar, entendeu? O bagulho fica doido. Adrenalina total. Olha, eu vou botar pergunta na live aqui, ó. Só que doido. E avanço. Se quiser responder alguma coisa de lá, de comunicar para o pessoal, vai estar falando aqui. Eu estou tentando me relacionar com essa câmera aqui. Eu tenho mostrado, eu fico com o LP aqui fazendo isso toda hora, assim, de toda propaganda aqui. Enquanto ele está tocando, eu fico aqui meio de... A gente fica assim, ó. De propaganda. Estamos aumentando os comerciais. Isso é bom, é bom sinal. Exatamente. No passado eu tinha comercial nenhum, é que é seco. Vamos voltar, tá? Estamos aumentando os comerciais de um programa. A gente começou, não tinha comercial nenhum, zero. É, é deserto agora. Estamos voltando. Estamos de volta aqui, Cidade do Rock, programa de número 110, recebendo convidado mais que especial, Humberto Gessinger, que toca amanhã no Vivo Rio, nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro, lançando o Não Vejo a Hora, álbum que ele gravou. E foi lançado pela Deck Disque, em 2019, em LP, CD, cassete e em streaming. Os quatro formatos existentes. E se existir um quinto, a Deck Disque também lança. Vai fazer telepatia. O próximo passo é telepatia. Um chip, talvez, não sei. É incrível. Eu estava comentando aqui com os nossos microfones desligados durante o comercial, que o cassete é que, para quem se lembra, a fita cassete é a coisa mais charmosa do mundo. É. Uma cassete azulzinha ali. A gente sabe que, na nossa época, mas enfim. Na nossa época. É, tipo, era difícil eu conseguir uma embalagem transparente de cassete, lembra? Eu me lembro que o Legião conseguiu uma vez o CD sem ser, o quadro sem acrílico. Era uma luta, qualquer coisinha, assim, era uma luta para conseguir. Eu tenho uma piada muito legal, que é a seguinte, a cassete e uma caneta, e você apresentar para os seus filhos de hoje, saber qual é a relação disso. Não, mas tu sabe que a Clara tinha 4, 5 anos e eu estava arrumando meus discos de vinil, ela perguntou, pá, o que é isso? São discos. E ela falou, ah, que legal, agora os discos vão ser todos assim, grandões. Ah, agora, muito bom. Agora. Vem cá, o que temos mais na mão do disco novo para a gente ouvir aqui? Bah, só uma coisa antes, eu me lembrei agora do que eu estava falando, quando me perdi. Tinha tentado o Rush, né? Então, enfim, eu passei a tocar baixo e o Rush eu me aproximei, comecei a ouvir mais, assim, com aquele ouvido de, cara, estou tocando baixo no trio, como é que faz isso? Eu sei, prestei atenção no Rush, Polícia, as coisas, mas não é aquele tipo de banda que muita gente acha que eu ouvi muito, quando eu era moleque, eu não ouvia muito, não. Foi mais uma coisa mais tardia. Você precisou, na verdade. E, cara, daí, claro, tu fica fascinado porque a relação deles com o trabalho dele e os limites que eles se impuseram eu acho muito interessantes. Hoje em dia é muito, muito importante porque a gente vive num mundo onde parece que tudo é possível. Ah, o disco pode ter quatro horas, como pode ter quatro minutos. Mas não, essas limitações, os caras, não, somos um trio, vamos tocar um trio, são coisas interessantes. Eu acho que são limitações que, na verdade, te liberam mais do que te limitam. Isso eu aprendi com... A gente cresceu com limites, né? Os limites são importantes. E é uma coisa que... Os limites existiam, por exemplo, o disco tem que ter 40 minutos porque é o que cabe nesse disco. Agora eu não tenho mais esses limites. Tudo bem, mas eu acho que tu tem que te focar, tem que ter alguns focos para não ficar muito solto a tua produção. Era interessante, né? O limite funcionava como uma curadoria, às vezes, da sua obra. Exatamente. Eu tenho 20 músicas. Quais são as 10 melhores? É, essas que entravam para o LP, né? E montar... A única coisa que eu sinto de saudade é de montar os dois lados no LP, né? Que se perdeu. Tinha um lado A, lado B. Então, na verdade, tu tinha duas músicas para começar e duas para finalizar. As duas são importantes. E tinha aquele compromisso de a última música ser mais leve por causa do suco. O suco não aguenta o grau. E também os dois lados serem parecidos em tempo. Isso era muito bom para montar a disco. O CD ficou meio sem graça sobre isso, assim. E, claro, a tecla de skip mudou tudo, né? O cara podia ir direto... Mas isso, cara, tu não pode reclamar disso porque isso tá dando mais liberdade para o ouvinte. Então, não pode exigir que... Eu tenho certeza, cara, que Refrão de Bolero só estourou porque era a música que vinha depois de Infinita Raio. Ouve-se e-versa. Pode ser, pode ser. Cara, não tem o maior sentido. Refrão de Bolero era uma música... Depois teve gravações mais convencionais, mas a gravação original dela... Cara, como é que tocava isso em rádio? Eu me lembro que a gente chegou uma vez numa rádio no interior e tava tocando Refrão de Bolero. E tinha um numerozinho vermelho, assim, mais dois no toca-discos, né? Eu... Cara, o que é aquele mais dois? Não, aqui a gente toca os discos mais rápido porque fica mais pra cima. Que barato! E teve uma cidade que eu cheguei e tava me escutando... Pô, a gente, cara, tava tocando essa Refrão de Bolero, mas tivemos que parar. O que houve? Tem alguma frase ofensiva? Não, o pessoal da gravadora pediu pra parar de tocar porque não é a música de trabalho. Pô, que maravilha! Que belo mundo! Excelente trabalho. Isso aconteceu bastante. A gravadora, por alguma razão, acreditava numa determinada música e se outra rádio tocasse uma música que não era aquela... Eu lembro disso. E era um raciocínio fordista, né? Vamos fazer o maior número de carros no menor número de tempo e vamos... É, tá bom. O que a gente vai ouvir? Ah, então... Bem afim com a música do disco novo. Vamos lá. Gerei a vida na viola, violando a escuridão, antes tarde do que nunca, desarmei a equação de uma vida longa. Mesmo que seja breve, o que eu preciso ouvir? De repente, silencia, a mais bela sinfonia, o repente nordestino, a trova do galpão, o trovão de fake news. Tudo espera, se eu espero o que eu quero ouvir... A highway do hell faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem No escuro desse quarto Sob um quarto minguante No centro da cidade Sob um sol escaldante Antes tarde do que nunca Tudo espera, se eu espero o que eu quero ouvir... A highway do hell faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem Ao meu lado alguém Dizendo que vai ficar tudo bem Toda vez que toco o telefone eu penso que é você Coisa mais linda essa música do disco Não Vejo a Hora O show é amanhã no Vivo Rio Não Perca essa oportunidade de ver o Humberto Gessinger e Banda aqui no Aterro do Flamengo Aproveita, participa da promoção Aproveita agora Humberto 99581029 Para não perder a oportunidade Sempre quis fazer uma pergunta pra você E vou fazer agora finalmente Depois de anos e anos A gente se encontrava em aeroportos Brasil afora Sem dormir sempre É, todo mundo meio virado Olhava um pro outro Oi, tudo bom? Tudo bom? E passava reto Duas músicas aqui nesse repertório enorme que você tem na sua vida, na sua obra, Humberto Terra de Gigantes que você já tocou e Túnel do Tempo Nomes de canções Mas também são nomes de seriados Você assistiu esses seriados? Ah, sim Isso foi importante na sua vida? Foi porque a gente tinha três canais de TV e não tinha controle remoto Meu jovem que está aí em casa com a internet ao ponto do seu dedo Imagina as limitações E tinha um lance incrível Eu acho que uma Tem várias vezes que eu deixo de ser criança Uma delas é quando eu estava assistindo Batman Que era um seriado hit também O Batman legal, aquele barricudinho Sabe da TV? Adam West Adam West E aí eu estou vendo aquilo e eu disse Caramba, mas esses caras são presos sempre na mesma hora Escapam sempre do mesmo jeito E aí eu descobri que tinha um padrão em todos os Cara, aquilo é como se eu tivesse envelhecido dez anos Eu disse, caraca, descobri um padrão Agora você entendeu Perdeu a mágica Perdeu a mágica Mas aí depois tu esquece o padrão e volta a admirar aqueles caras surfando de capa É, você admira outras coisas É, mas a coisa de, mais do que a TV, de dialogar com as coisas que tu assiste na tua música Tem muita gente que, agora menos, mas que usava na hora de compor só palavras meio que etéreas Assim, assim, e que não se vinculavam com o dia a dia, né? Eu adorava jogar essas palavrinhas, assim, super datado E eu adoro ser datado Às vezes as pessoas chegam, assim, meio com Assim, constrangidas E dizem, vai, mas isso que é datado Eu acho que uma das funções da arte é ser datada Se não é muita arrogância achar que a tua música vai transcender o tempo, assim, sem ser datado Ela transcende o tempo justamente por ser datada Sim O fato de soar 87 faz com que ela possa ser ouvida em 2017 Sim, 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 é verdade Então, eu gosto muito de colocar nessas canções, assim Às vezes, quando não tem, assim, essa canção, então, que é meio no ar, né? Cara, eu tinha que botar fake news nela, assim, é meio que puxa pro chão, assim, tipo Sabe, dá um equilíbrio, eu acho, assim, senão as coisas ficam muito mal E quando elas são muito, aquela música muito discursiva, assim, que tá te ensinando a viver o tempo inteiro Parece que tem um cara no teu ouvido, uma professora Eu também acho que muito pé no chão, assim, eu gosto quando tem um mix É a coisa de toda forma de poder, né? Que fala em Fidel Pinochet, mas o tempo fala que você passe por aqui Fala do lúdico, né? É, eu acho que eu gosto de ser mistura Porque é a nossa vida, assim, ninguém é assim, ó Agora, nessas duas próximas horas eu vou ser político Depois, a partir das 21, eu vou ser romântico Não, é tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo agora Tudo ao mesmo tempo agora A frase do diretor coreano indicada ao Oscar Que me foge do nome dele agora na cabeça, mas ele fala assim Os filmes, e aí só acrescentam a música Elas falam da época que a gente tá vivendo Basicamente é isso que a gente faz, né? A música, a música se lembra Se tu falar do futuro, tu tá falando do teu tempo Tu vê o futuro dos anos 60 como era As guitarras, uma Stratocaster Que tem um desenho meio baseado nos Cadillacs E os Cadillacs tinham um desenho baseado em foguetes Porque estavam vivendo a era espacial O futuro deles é da tarde Então não tem como escapar disso E não tem como achar isso ruim Nós somos pessoas que vamos viver um determinado número de dias Numa determinada região geográfica Não, tá falando Capricorniano Isso é lindo, isso é lindo Eu tenho perguntas aqui, posso mandar? Vai lá, vai lá, André Virgínia Cabral e Giovanna Araújo querem saber Se pouca vogal volta algum dia Pode votar, pode votar Pouca Vogal é um projeto que eu tenho com o Duca Lendeck O problema é que nós dois temos um trabalho autoral E uma agenda super legal, graças a Deus Então é difícil a gente arranjar um break ao mesmo tempo Nas agendas assim Ele é do Cidadão Quem Cidadão Quem E a ideia do Pouca Vogal era A gente brincava que era um power duo Nós dois no palco sem overdubs Então eu tenho uns teclados que eu toco com os pés Coisas que é meio rush E o Duca também tem a mãe de tocar violão Fazendo a percussão ao mesmo tempo E era meio que isso Era uma coisa lúdica Bacana depois de anos tocando uma banda Tu voltar a fazer uma coisa meio Tinha um lado circense As pessoas acham Não, mas isso é show off Não é show off, cara Porque eu acho que essa mágica de tirar Som de um pedaço de madeira Com umas cordas de arame É uma coisa meio lúdica Que nem tirar um coelho da cartona E é um projeto que ficou muito bacana A gente viajou bastante E talvez um dia eu consiga Conseguir um espaço ao mesmo tempo Nas nossas agendas E fazer algumas coisas com o Duca O Paulo Pinheiro também pergunta Se você lançaria ou permitiria Lançar takes de gravações antigas Como Anthology dos Beatles Não, cara É porque se eu fosse Beatles Eu lançaria Eu não acho que meu trabalho mereça tanto E eu acho que uma das coisas Que faz parte da arte É tu editar, velho Não é tudo que é arte Ah, porque esse é o primeiro show Não sei Cara, isso a mim interessa Eu tenho tudo do Bob Dylan, por exemplo Mas a arte é outra coisa A arte precisa de luz e sombra Entendeu, cara Então eu acho que Esse veritismo Essa coisa que é a verdade É espantaneísmo Eu não acho que a arte não é isso Tem coisas que não são pra ser Pode ouvir Mas são mais uma curiosidade Do que um valor estético Claro, que eu acho muito bacana Eu sei que tem um mundo Que busca as coisas raras Mas eu não acho que aquilo Seja um gesto artístico Aquilo foi uma noite Que o cara gravou Não transformaria em disco, não Entendi Tem mais perguntas aqui também Tem Fábio Monteiro Primeiramente gostaria de dizer Que sou fã E gostaria de saber Qual o maior ídolo da música pra você? Caralho Boa pergunta Se tivesse que escolher um É Gilberto Gil Ó O cara assim Que eu tatuaria O rosto É o Gilberto Gil E Ao lado dele E é engraçado É tudo pela vertente da composição Roger Watts Johnny Mitchell São caras assim Que quando eu descobri a discografia E nisso talvez Eu seja meio que Quando eu descubro um artista Eu sou rolista Que eles chamam Eu ouço tudo Caetano, Chico E é sempre pelo viés da composição Vai na obra toda Aí eu sou rei do lado C Até esgotar É E o Gilan Gilan pra caramba Gilan pra caramba Mas assim Porque Gil é mais do que É um baita músico Mas é mais que um músico Cara, Gil é É uma esperança Ele tem uma filosofia Não O Gilberto Gil Eu diria patrimônio Do povo brasileiro Caetano também Milton Chico Essa geração Dos anos 40 Edu Lobo Marcos Valle Os caras não tem Às vezes eu vejo discutindo A arte desses caras Assim De um ponto de vista Que ignora uma coisa Fundamental Esses caras Meio que inventaram o Brasil Eles fizeram Inventaram o Brasil E a gente se fez Mesmo nós Roqueiros E pessoas que foram Ouvir música popular MPB depois Ou vice-versa Esse pessoal Que a gente citou aqui Muitos outros Eles fizeram o Brasil Fizeram Essa geração Dos anos 40 Meu Deus O que é de Javã O que é maravilha O que é de Javã Exatamente Então assim É uma geração Que fez uma música E acho que assim A música brasileira A gente deve muito a eles Comparar o Brasil Com outras culturas Nosso país A música popular É um espaço Que deveria ser Das bibliotecas E dos filósofos É um espaço enorme A gente sempre diz isso aqui E esses caras conseguiram Dar conta desse espaço enorme Cara, a gente deve tudo A relevância da música brasileira Para a vida dos brasileiros Deixa eu te fazer Peguei uma declaração aqui Do Globo de 2004 Capturei E você dizia o seguinte Abre aspas Gosto de gravar discos ao vivo É uma maneira de atualizar as músicas Modificar um pouco os arranjos E as letras Aí te pergunto Já mudou letra de alguma música? Ah, mudou bastante Não, pô Até a Gigantes Eu mudo direto E é muito engraçado Que eu não consigo fazer isso Com antecedência Porque isso virou Tipo, entre os fãs Assim, um case Ah, é o cara que muda as letras Para a gente não conseguir cantar junto E a plateia canta a versão do disco E eu, cara Eu... E é sempre, cara No último compasso anterior Que pinta uma ideia Na hora Na hora E aí depois Se é boa Ela fica Mas assim Não é uma coisa que eu consiga fazer Eu acho que a razão disso É a seguinte Até a música ficar pronta Tu entrou por várias ruas Sem saída E voltou, né? Até conseguir achar Onde é a saída Do teu rumo E essas saídas ficam No teu inconsciente Às vezes elas pintam No meio de um show E ficam Mas eu gosto muito de mudar E eu acho que é uma coisa Também a influência Das bandas progressivas Por exemplo É... Papo e Pop E Perfeita Simetria São duas músicas iguais Com letra diferente, né? Até a take de bateria Eu usei o mesmo nas duas E agora nesse disco Tem também o... A melodia Só muda a letra E nesse disco tem Estranho e Fetiche E Fetiche Estranho também É uma maneira De... Sabe aquela coisa De animals, assim A música que abre A música que fecha Assim É sempre uma maneira De encarar o disco Como algo mais Do que uma coleção De canções Fazer conexões Entre elas E no segundo No terceiro disco Os que eu digo Tinha canções Que citavam Passagens instrumentais De Terras Gigantes É... Analisando agora O segundo disco Tem a mesma capa Do terceiro Revolta dos Dantes Eu acho que era Uma vontade De quebrar Esse tic-tac Tic-tac Da indústria fonográfica Um disco Que era movida A novidade Era uma indústria Movida A novidade E a gente reclama Muito dela Porque as gravadoras Mas elas trouxeram Isso de bom Muito da renovação Do repertório De todo mundo Se deveu A essa necessidade De indústria fonográfica Tanto é que acabou A indústria fonográfica Agora está todo mundo Assim Refrejar Achando que não vai mais gravar Porque claro O ouvido do pessoal É conservador Eles querem ouvir O que já conhecem A gente é meio criança E isso A indústria fonográfica Tinha de bacana Mas assim No meu trabalho Eu sinto uma necessidade De fugir desse molde Como assim cara Porque Essa coisa fordista As gravadoras Era meio escola de samba Cada ano Tu vinha com enredo diferente Não Agora eu descobri A música do oriente Não sei o que Agora é uma descoberta Uma novidade E eu gostava muito Da coisa do Não Esse disco é uma continuação Por isso as cabras são parecidas Meio para quebrar Esse ritmo Que a indústria Instituía Que eu achava Meio opressor Para o artista As vezes tu faz uma música Cara Infinita Highway É de 87 Em 2002 Eu fiz até o fim E agora eu descobri Que elas tem a ver E juntei elas As vezes assim Na tua cabeça Como é que ficou? Então eu toco Infinita Highway E ela vai pro E ela passa pra Até o fim Até aqui Pra desistir agora Mas assim Eu tenho Mas tu tem 12 minutos Pra tocar Porque a Infinita Já é longa Mas assim Elas Eu me dei conta Que as músicas Tinha o mesmo tom Tinha o mesmo BPM E uma se chama Infinita Highway E outra se chama Até o fim Era meio que Era como se dois caras Em tempos diferentes Estavam olhando Pro mesmo objeto Entendeu, cara? E esses dois caras Sou eu Em 87 Agora Aí elas se Porque Montar uma música É fácil Mas assim Que elas tem O BPM O tom A harmonia Um pouco parecida E o assunto É uma coisa Não é tão fácil São quase As mesas É isso? São Mas o mais interessante Antes de eu fazer isso Ninguém tinha notado Até o nome É uma coisa explícita E eu demorei Para anotar também Mas essa coisa Também é uma coisa De tentar Quebrar um pouco O tic-tac Tic-tac Que existia Tic-taca Se a gente fosse Torcedor do Barcelona A gente teria tempo Se for finalizar com ela A gente tem mais ou menos Doze minutos Vamos ouvir O que a gente pode ouvir O que está no show Na sua mão agora Então vamos fazer infinito aí Vamos lá Você me faz correr demais Dos riscos dessa highway Você me faz correr atrás Do horizonte dessa highway Ninguém por perto Silêncio no deserto Deserta a highway Nós estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente Onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter O que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Nós estamos vivos E é tudo É sobretudo a lei Dessa infinita highway Eu vejo o horizonte Trêmulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente Enganado Eu posso estar tocando O instrumento errado Mas a dúvida é o preço Da pureza E é inútil Ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não forra Não Não morra Não Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas De dois lumes Eu Eu não vim até aqui Pra desistir Agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Mas se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim 110, 120, 160 Só pra ver até quando o motor aguenta Na boca em vez de um beijo Um chiclé de menta E a sombra do sorriso Que eu deixei Onde foi que eu deixei No mar as curvas da Highway Desse infinita Highway Desse infinita Highway Acho tão estranho tocar no violão essa música Infinita Highway Do disco A Revolta dos Dantes De 1987 Segundo disco E um dos mais importantes Da obra Dos engenheiros É um disco que Agora em 2017 Completou 30 anos E eu fiz uma turnê Tocando ele na íntegra Só com o repertório desse disco E algumas outras coisas E fiz essas junções Com músicas Tipo Refrão de bolero Eu juntei com o piano bar Que eu descobri também Que era a mesma história E Dei uma renovada Nele Assim Nos arranjos E foi uma turnê Muito bacana Assim Por muita gente Que não Porque Foi um disco Que não Na época do lançamento A gente nunca chegou a tocar Ele na íntegra Várias canções Porque ele ficou espremido Não dava pra colocar Um disco todo No repertório E ficou espremido O primeiro disco Estourou tardiamente Depois tem um terceiro Ele ficou meio Uma turnê Esprimido E eu senti a necessidade De voltar a tocar Alguma dessas funções Muito bom Olha só Vantagem E desvantagem Da carreira solo Sem estar numa banda Cara Se você tiver um nome Sobre nome Gessigan Não tente a carreira solo Porque ninguém vai conseguir Falar esse nome E claro Assim é Fazer parte De uma franquia Tu abrir uma lancheria Tendo o nome famoso Ou não Fazer tua marca de jeans Ou usar uma marca Conhecida Quer dizer É isso Essa é a desvantagem Que é muito pequena Comparada com O lance De tu achar Que agora Tá fazendo a coisa Mais direta Porque por muito tempo Ficou uma coisa Que era Mas não era Então é isso Acho que O nosso caminho O nosso norte Tem que sempre ser Mais real Mais o que é mesmo Do que as possíveis Vantagens De marketing Que tu vai ter Usando um logotipo Ou não Maravilha Temos o Cadu agora Ou daqui a pouco Temos agora Eu vou chamar ele Neste minuto Antes da gente ir Repórter Cidade Valeu Capaz me deu um branco Eu nunca falava Com essas minhas E aí Cadu Como estamos Valeu Cadu Estamos de volta Estamos de volta Lembrando do show Que temos amanhã Convidando todo mundo Para ver Humberto Gessinger Lançando Não Vejo a Hora Álbum que ele lançou Em outubro de 2019 O Peradec Diz que em vários Formatos disponíveis Para todos os fãs De todos os tipos Em cassete Streaming CD e LP Estão todos aqui Na minha mão Morram de inveja Muito obrigado Adec Disco Pelo generoso kit Promocional Que coisa rara Nos dias de hoje Uma gravadora Trazer um kit Aqui para a gente A gente não recebe nada Eu especialmente Recebi aqui Não percam amanhã Aqui no Vivo Rio 9 da noite É isso? 9, 10 É isso? É a 9, 10 Aquele horário de show Aquele horário do Rio de Janeiro É 9 que é 10 Podem estar certo Que eu estarei esperando 22 horas 22 horas Aqui a nossa produção Então 22 horas pontualmente Humberto Guedes Queria agradecer muito Você aqui Em nome da Rádio Cidade Do Cidade do Rock Receber você aqui Para cantar algumas músicas Aqui para os nossos Colaboradoras e colaboradores E falar um pouco Um pedacinho Dessa trajetória Magnânima Que você tem aqui Como escritor Como músico Compositor Muito instrumentista Enfim Cronista da nossa geração Pô cara Eu que agradeço Somos colegas de geração Tu é uma banda super importante Para a minha geração Mas também Sou muito admirador Do trabalho Que tu está fazendo agora E a coisa De uma certa curadoria Enquanto deixarem Defender a música brasileira É uma coisa fundamental Defenderemos Porque a gente está ali No campo de batalha Emitindo, emitindo Mas é fundamental A gente com sabedoria Para pentear esses cabelos Que às vezes estão emaranhados Muito obrigado Humberto Gessiger Boa sorte na turnê Eu não vejo a hora Estaremos todos lá amanhã No Vivo Rio Te acompanhando Te aplaudindo Valeu Mas tem resultado de promoção Para saber quem vai ver O seu show Vamos liberar Antes a gente dizer Tchau final Exatamente Vai ser o Fabiano Almendra É isso Fabiano Almendra Lopes Final de telefone 1707 Fabiano Já já a produção Entra em contato com você Para acertar os detalhes Estou aqui mostrando Ao vivo no Facebook A capa do Não Vejo a Hora Em LP Obrigado a todos Meu querido Humberto Volte sempre a essa sua casa Foi um grande prazer Obrigado a toda a nossa produção Marcelo no som Nosso querido Genésio Na divulgação Todo mundo envolvido Patrick aqui Angélica Todo mundo da equipe Da Rádio Cidade Obrigado por receber aqui Obrigado a todos Ajudando aqui a equipe A receber o nosso querido Humberto Gessiger É uma honra Muito obrigada Obrigado Tchau pessoal Valeu Você ouviu Cidade do Rock Produção e apresentação Charles Gabão Cidade do Rock Cidade do Rock Oferecimento Estácio Graduação e pós Presencial e à distância Vamos lá Quizás